Oi Maria Clara, hoje temos uma nova coleguinha pra você, viu? Aluna nova, professora! Mas não gosto de aluno novo. Gostava mais da sala só comigo. Oi, eu sou a Jéssica. Não, essa cadeira é minha. Tudo bem, eu sinto na outra. Não, não, não. Perto de mim, nem tem saco. Sem sílula! Que bagunça é essa, meninas? Vamos começar! Oh, não! Quem fez isso? Foi ela, professora. Olha o tanto ali. Até me acertou. Eu! Jéssica, você não pode fazer isso. Você mal chegou a já estar aprontando. Fez eu borrar tudo. Jéssica, você vai arrumar isso aí tudinho, tá? Não pode sujar a sala toda. Tá bom, professora. Me desculpa. Deu mal, deu mal. É bom deixar a sala bem limpa. Senão a professora vai ficar grata e vai te dar suspensão. Me desculpa. Jéssica, confirma pra mim o número do seu telefone. É 9955? Exatamente, professora. É esse mesmo. Obrigada. Oi. Alô? Quem é que é? Oi. Ei, Jéssica. Você não pode mexer em telefone aqui. Me deu o telefone. Me desculpe, professora. Toma. Jéssica, eu vou ter que ter conversinha com seus pais, viu? O que eu posso fazer agora? Já sei. Ei, tá batendo na porta. Você não vai atender, não? Tá bom, eu vou lá. Ué, Jéssica. Pra onde você tá indo? Ué, professora. Eu vou atender a porta. Jéssica, pelo amor de Deus. Você não pode sair da sua carteira pra ir atender a porta. Por favor, sente no seu lugar. Tá bom, desculpa, professora. E não é que ela foi mesmo. Mas o que é que é imparável. Meninas, eu fiz uma continha aqui. Responde pra mim, Jéssica. Eu, professora. Tá bom. Vai lá, vai lá. Dois, mais três, um, não sei. Me ajuda, me ajuda, por favor. Essa é muito fácil. É só tirar o mais. Fica vinte e três. Vinte e três, obrigada. Oh, não. Três, dois, um. E a Silência, qual é a resposta? Essa é muito fácil. Três, mais um. É mil. Um, um. Ponto. Oh, não. Ela tá acreditando. Vai ser beleza ou beleza? Vamos lá. Silêncio. A Silência também ajuda. Zero, 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 zero. Tá bom. Prontinho, professora. Muito bem, Jéssica. Vou conferir. Jéssica, dois mais três é vinte e três, Jéssica. Três mais um, mil. E quatro mais cinco, zero. Jéssica, tudo errado. Vai pra sua carteira. Ai, meu Deus. Hora do lanche. Eba, hora do lanche. O que significa isso, Jéssica? Ué, professora, não já é hora do lanche? Claro que não é hora do lanche. Jéssica, você chegou hoje. Você já tá dando o maior trabalho. Eu vou ter que ligar pros seus pais. Vou conversar com meus pais. Tá bom. Coitadinha. Acho que não estou sendo uma boa amiga. E eu já sei o que fazer pra ser uma ótima amiga. Jéssica, não chora. Você quer ser minha amiga? Isso, amiga. Claro que eu quero. Vem, senta aqui comigo. Tá bom. Vamos. Jéssica, me desculpa. Eu não fui uma boa amiga. Deveria ter sido. Mas agora pode contar comigo pra tudo. E eu vou te ajudar. Tá bom, Maracara. Você tá desculpada. E também pode contar comigo pra tudo, hein? Bom dia, meninas. Bom dia, professora. Bom dia, Jéssica. Bom dia, meninas. Vocês estão preparadas? Que hoje temos teste, tá? Ah, não. Teste? Jéssica, ok. Obrigada, professora. É pra vocês fazer um desenho, tá? Quem quiser o melhor desenho, vai passar no teste. Ah, desenho é muito fácil, né? É verdade. Não quer ser um desenho de palitinho? Vamos. Ah, esqueci o meu lápis. E você, Amanda, pode me emprestar? É claro que não. Ai, meu Deus. E agora como que eu vou fazer o desenho? Meninas, silêncio. Eu já vou recolher as provas, tá? Ah, vamos ver. Kathleen. Terminou. Ficou lindo. Deixa eu ver o seu, Amanda. Hum, ficou lindo também. Professora, a gente quis fazer paipira. Entendi. Jéssica? Ué, por que sua folha tá em branco? É porque eu não tenho lápis, professora. Eu esqueci. Professora, mentira. Eu não me prestei até pra ela. Ela que não quis. Pois é, entrou mesmo. Ela que não quis pegar. Jéssica, você poderia ter pedido lápis pra mim também. Por isso, Jéssica, você vai tirar um zero. Mas... Ah, tirou zero. Meninas, eu fiz essa continha aqui. Quem vai responder pra mim? Eu, professora. Jéssica, venha você. Porque você não fez a prova direito, aproveite pra vir responder essas perguntinhas. Tá bom, professora. Eu vou. Prontinho, professora. Terminei. Já? Sim. Vou competir. Três mais dois é dez. Sete mais dez é seis? Jéssica, da onde você tirou isso? Tá errado, professora. Claro que está errado, Jéssica. Ó, mas é hora de ir embora. Amanhã a gente estuda mais, tá? Tchau, meninas. Até amanhã. Tchau, professora. Mas espera só um pouquinho. Semana que vem é o meu aniversário. Queria muito que você fosse. Vai ser na piscina. Vai ser muito legal. Jéssica, você esqueceu de mim e da Amanda. Oi, irmão. E aí, meninas? Como é que foi a aula? Ah, foi legal. Mas teve uma menina lá que não chamou a gente pra festa na piscina dela. Ué, mas o que vocês fizeram pra ela não chamar vocês? Ah, tirou zero. Professora, mentira. Eu não prestei até pra ela. Ela que não passa. Pois é, emprestou mesmo. Ela que não quis pegar. Ah, meninas. O que vocês fizeram foi muito errado. Amanda, tive uma ideia. Que tal a gente levar várias coisas pra ela? Principalmente lápis, já que ela não tem um. Boa ideia. Verdade, muito bem. Eu vou levar esse kit de canetinha. Boa. E que tal levar o urso? Boa ideia, eu acho que ela vai amar. Qual que será que ela vai gostar? Esse aqui, ó. Perfeito. Vai. Oi, meninas. Bom dia. Oi, Jéssica. Tudo bem? Tudo. A gente tem uma surpresa pra você. Uma surpresa pra mim. Jéssica, eu trouxe o urso de pelúcia pra você. Muito obrigada, Karen. Eu adorei. E eu trouxe um kit de canetinhas pra você. Que legal. Muito obrigada, meninas. De nada. Bom dia, meninas. Bom dia, professora. Veja que hoje vocês estão muito animadas, né? Então, hoje a gente vai começar a aula de matemática. Mestre, eu quero ver se hoje você está melhor em matemática, hein? Vem responder pra mim. Tá bom, professora. Vai lá, Jéssica, eu não sei como se é. Obrigada, professora. Prontinho, professora. Terminei. Agora eu vou corrigir, Jéssica. Pode ir lá pra sua mesa. Tá bom. Muito bem, Jéssica. Vejo que você estudou bastante. Parabéns. Tá todas certas. Obrigada, professora. Meninas, muito obrigada por ter me ajudado. De nada, Jéssica. Amigo, é pra essas coisas, Jéssica. Jéssica, você nos desculpa por ontem? Claro, meninas. Não tem problema. Tchau, meninas. Eu já ia me esquecendo. Eu quero convidar vocês pra minha festa de aniversário. É semana que vem. Não esquece, hein? Tá bom, Jéssica. Pode deixar, Jéssica. A gente não vai esquecer. Principalmente festa na piscina. Nós três vamos nos divertir muito. Verdade. Tchau, professora. Até amanhã. Galera, minha. Sempre temos que ajudar os amigos. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Beijo no coração de todos vocês. Tchau, meninas. Até semana que vem.